Abertura Natal na terra e nos céus Sobre todos os caminhos, Jesus abre os braços ternos a todos os pobrezinhos Uma nova aurora brilha ao mundo exame e aflito Cheia de brisas divinas feitas da luz do infinito A visão da manjedoura renova-se à claridade Da lição divina e eterna da paz, do amor e da unidade Do banquete do Evangelho reparte verdade e luz Viver no Natal perene do terno amor de Jesus Abertura Abertura Obrigado.